Como tirar os tokens VARA de stake? Como fazer um stake dos tokens VARA? Eu tô falando, tentando segurar a senhora risada. Pessoal, é o seguinte, esses dias atrás eu postei pra vocês um vídeo que eu ensinei vocês a ganhar token VARA, beleza? E hoje eu vou ensinar vocês a tirar a VARA, beleza? Tirar a VARA de stake, retirar os tokens de stake, beleza? Então vamos lá, então. É o seguinte, é muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Quem participou do primeiro vídeo, vocês viram que pra ganhar as VARA, o token VARA, vocês tiveram que baixar esse aplicativo aqui, o aplicativo da SubWallet. Eu expliquei pra vocês passo a passo de como vocês fizeram tudo aqui. Pra vocês estarem sacando os tokens VARA, vocês precisam ter uma, pelo menos que eu andei pesquisando aí, né? Falaram que não, mas eu vi bastante pessoas conseguindo tirar a VARA de stake, tendo um pouquinho de saldo dentro da carteira aqui. Então vamos lá, então. Pra tirar de stake é muito fácil. Todo mundo que ganhou do airdrop da Coinbase, fez, deixou um pouco de stake pra poder ganhar o valor máximo lá. Só clicar aqui, ó, stake, beleza? Clica em stake, vocês vão achar os tokens de vocês que tá em stake. Fazendo stake, tá rendendo. Beleza? Tá aqui, ó. Clica aqui em cima dos tokens que tá em stake. Vai aparecer algumas configurações pra vocês. E clica aqui, ó, um stake, beleza? Clica em um stake e vocês vão colocar aqui, ó, quantidade máxima, beleza? Clica aqui, ó, quantidade máxima. Vai vir aqui, ó, 150, beleza? 150 tokens e vocês vão clicar aqui, ó, um bond, beleza? Tá carregando aqui. Olha lá, ó, account 1, undressed tal, Network da Vara Network. Total de um stake, 150 tokens Vara. Estimativa de taxa, FII. A taxa pra poder fazer esse um stake, 0.05, que não é nada. Só clicar aqui em aprovar. Vocês vão colocar a senha de vocês e clicar aqui em aplicar, beleza? Vamos, vamos, vamos. Pronto, entrei na carteira. Ainda não foi retirado, o saldo não entrou aqui ainda, ó. Tá o saldo só que eu tinha antigamente aqui, beleza? Vamos clicar aqui em um stake novamente. Ainda tá constando aqui, ó. Tá constando aqui o valor total ainda, que era de 150 varas. Stake status, tá? Not ganhando, porque não tô ganhando mais. Eu já retirei de stake. Agora tem que esperar aqui, passar o tempo aqui, o progresso, pra poder retirar os tokens pra dentro da minha carteira. É, que não falei pra vocês. Agora é esse pedaço. Pode ser que demore um dia, dois dias, três dias, três dias. Até sete dias pode ser que demore. Porque o período lá que eles falam de sete dias, tanto pra deixar de stake, quanto pra fazer o saque. Pra vocês verem aonde que tá o progresso do saque, clica aqui nos três tracinhos. Vocês vão clicar aqui, ó. Story, beleza? Clica aqui em histórico do stake de vocês. E tá aqui, ó. Stake, beleza? Coloquei o stake, nem lembro. Ó, dia 29. Dia 29 eu coloquei em stake. E no dia 8 eu fiz um stake, beleza? E eu falei pra vocês que tem que esperar os sete dias. Vamos clicar aqui em cima, aqui, do um stake, pra gente ver o progresso aqui que tá, ó. Transação type, um stake, network via network, transação status completo. Viu o explore aqui. É esperar, pessoal. É esperar agora pro saldo entrar dentro da nossa carteira ali. Beleza? E é isso, pessoal. O passo a passo pra fazer um stake aqui lá, super simples. Agora tem que esperar a transação ser completada com sucesso e o saldo nosso entrar aqui dentro da carteira, beleza? Então agora só resta aguardar, sei lá, um dia, dois dias, três dias, sete dias pra ver quantos iam demorar pra gente conseguir sacar daqui. Aí fica o critério de cada um. Vai sacar? Vai deixar de stake? Aí fica a critério de cada um. Fechou? Então até daqui a alguns dias, até o término desse um stake. Fechou? Pessoal, voltei e passou em média uns 15 dias a 18 dias. Demorou até que bastante, mas já liberaram pra gente tá fazendo o saque dos tokens lá de vara. O começo do vídeo eu mostrei pra vocês como tirar de stake, né? Fazer um stake. Depois ficou preso ali por uns dias na plataforma, que eu não falei pra vocês. Quando vocês colocam, quando vocês se comprometem a deixar uma quantidade de stake ali, é como se fosse o banco. Quando vocês colocam, faz um investimento no banco lá, vocês se comprometem pra deixar X números de dias lá, né? E a mesma coisa aqui. Vocês se comprometem a deixar um mês de stake ali, colocou de stake, fica um mês rendendo ali. Mesmo que você peça um stake ali com um dia, dois dias, sete dias ali, ele tem que cumprir aquele um mês, que é onde que eles conseguem garantir aquele retorno e depois voltar pra carteira de vocês. Então vamos lá então. Então, estando com o aplicativo aberto aqui, se eu tô aqui na minha Coinbase Exchange, clicar em meus ativos aqui. É Coinbase? É Coinbase mesmo, tá certo. Cadê as vara? Estão aqui. Cadê vara? Vai aqui, ó. Vara. As minhas varas estão aqui. Beleza? R$95,00 em vara. Estando pra fazer o cliente aqui da SubWallet, vamos ver se já voltou direto pra carteira. Deixa eu fazer o meu login aqui. Pronto. Tô entrando na conta aqui bonitinho. Joia, joia, joia. Importante. Vou clicar aqui em Review. Acho que é algum tutorialzinho básico. Vamos ver o que isso aqui fala. Posso fechar? Vamos fechar aqui. E bonitinho, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu clicar aqui em cima aqui. Vamos ver se já tirou já. Clica novamente. Gente, ó. Tá aqui, ó. 21 tokens vara estão disponíveis pra poder clamar, etc. E tal. E 150, que foi o que nós colocamos lá aquela vez no airdrop da Coinbase, ficaram bloqueados em stake. Só que já tá liberado pra sacar isso aqui, já. Beleza? Volta de novo lá na tela inicial. Clica aqui, ó. Tá bem lagado a minha conexão do celular com o computador. Acho que voltou aqui, ó. Clica aqui em stake. Clica aqui em stake. Agora vocês vão clicar aqui novamente aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vocês vão clicar nesses três tracinhos aqui. E tá aqui, ó. Witchdraw Unstake Founds. Beleza? Clica aqui, ó. É a quantidade total. São 150 varas aqui. Beleza? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Vamos clicar aqui em continue. Clica aqui em continue aqui embaixo. Quantidade total. Olha lá. Monte. 150. Vai ter uma taxinha de 0.06, que não é quase nada. Clica aqui em aprovar. Vamos, vamos, vamos. Joia. Deu ok aqui. Depois, agora não. Não vou avaliar isso aqui, não. Tá certo. Ver transação. Back to home. Vou voltar pra tela inicial aqui. Voltando pra tela inicial, pode clicar aqui, ó. Clica aqui novamente. E pode olhar pra vocês verem aqui, ó. Locked, 0. Não tem nada bloqueado. Tudo 150 tokens de vara que vocês colocaram de stake já está disponível pra saque. Beleza? Vocês podem estar sacando. Como que vocês vão sacar aqui, pessoal? É, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, pra sacar aqui, vocês vão sacar da... Claro, quem quiser sacar. Quem quiser deixar de stake, aí fica a critério de cada um. Mas quem for querer sacar e transformar dinheiro, vocês vão clicar aqui, ó. Em vara. Beleza? No token vara. Aqui, ó. Então, os tokens estão todos liberados. Clica aqui, ó. Em enviar. Beleza? Select aqui, ó. Vocês vão selecionar account 1, beleza? Que é a conta que vocês têm os tokens. Beleza? Vara. Para onde? Vara Network. Beleza? Tem que ser aqui na vara normal para vara Network. Tem que ser a rede Vara Network pra vocês poderem estar sacando. Beleza? É, aqui vocês vão colar. Aqui, ó. Account Undress. Vocês vão colar o endereço da onde vocês forem sacar. No caso da Coinbase. Beleza? Vamos lá pra Coinbase. Coinbase Exchange. Clica aqui, ó. Vocês vão vir aqui em vara. Beleza? E vão clicar aqui em receber. Aqui, ó. Receber. Clica aqui em receber. Copiar. Vamos ver se vai aparecer. Nossa, bem lagada a minha conexão com a conexão do... Apareceu. Aqui, ó. Vou clicar aqui em copiar. Beleza? Copiei minha carteira. Agora eu volto de novo lá na SubWallet. Vou clicar em colar aqui, ó. Colar. Acabei de colar a minha carteira. Beleza? Agora eu vou clicar aqui em Next. Vou colocar a quantidade máxima. Tem um botãozinho aqui embaixo de máxima. Aqui, ó. Beleza? E vou clicar aqui em transferir. Transferir tudo. Vamos que vamos que vamos. Ó, tá. Vamos aprovar a transferência. Vamos, vamos, vamos. Ó. Deu certo. Conseguimos. Acabamos de transferir tudo, tudo, tudo. É... Quando... Esse tempo atrás, muitas pessoas estavam fazendo, estavam dando erro, estavam travando, estavam até mesmo perdendo o saldo. Porque a rede dele estava congestionada. Muitas pessoas que fizeram airdrop, não estavam... Todo mundo que fez airdrop estava querendo sacar e travou a rede. Beleza? Essa aqui é a história. Podemos voltar aqui, ó. Back to home. Back to home. Vai estar o saldo zero aqui. Zerado, ó. Zerado. Tudo zerado, zerado. Sacamos tudo. O saldo já é para estar aqui dentro da Coinbase... Da Coinbase Exchange aqui, ó. Ó. Tem R$95. Vamos atualizar aqui. R$95. Ainda não caiu aqui. Ainda não. Ainda não caiu. Vamos clicar aqui. Saldo principal para ver. Aqui. Já está aqui, pessoal. Já está aqui, ó. R$171. Aqui, ó. R$171 tokens que nós acabamos de receber. R$77 aqui, ó. Vamos clicar aqui. Ó. R$25 de dezembro. E hoje é R$25 de dezembro. Natal, pessoal. Talvez eu vou estar postando para vocês amanhã, pessoal. Amanhã, terça-feira. Mas então, para quem não viu as mensagens de Natal... Um Feliz Natal para todo mundo aí. Atrasado, mas Feliz Natal. Já, mas eu coloquei na comunidade. Postei no Twitter. Postei no Instagram. Desejando Feliz Natal para todo mundo. Mas mesmo quem não viu, então Feliz Natal para vocês. Então, está aqui bonitinho, pessoal. Ó. Data. R$15 e R$27. Agora é R$15 e R$26. Ó. Estamos vendo do futuro. R$25 de dezembro. Então, certinho, certinho, certinho. Sacamos lá o que tinha 150 tokens. Mais um pouquinho. Sacamos tudo aqui, ó. Então, estamos sempre... Ó. Estava com R$95 em vara. Agora eu estou com R$173. Vamos atualizar aqui? Saldo em vara. R$95. Vamos, vamos, vamos. Por que não está atualizando? Ah. Agora sim. R$95 foi para R$173. Fechou, então, pessoal? Então, segue esse passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sacar. Vai lá, solicita um stake. Sete dias. Depois de sete dias que vocês colocaram de stake, pode solicitar um stake. Beleza. Solicitou, mesmo assim, não vai dar para sacar. Vai ter que esperar 15 dias, 18 dias, até 21 dias. Aí sim, eles liberam para vocês fazerem o withdraw do um stake. Aí fazendo o withdraw do um stake, vai para a carteira. E da carteira, vocês sacam para Coinbase Exchange. Da Coinbase Exchange, vocês podem transformar em real brasileiro e sacar para a conta de vocês. E já era. Fechou? Vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal. E é nóis. Um abraço, é nóis. E fui. Tamo junto. É nóis. Tchau.